Boosteroid tem aplicativo nativo para o Windows, no Linux também tem e também você encontra aplicativo no Android e na Android TV. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento do aplicativo do Boosteroid para o Windows, como você vai baixar o aplicativo pelo Boosteroid e como está funcionando aí alguns jogos. Então já deixa o like no vídeo se você está gostando dos nossos conteúdos aqui desse vídeo também, e se inscreve para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming aqui no canal. Então é o seguinte, eu vou deixar o link do Boosteroid aí na descrição para você fazer o seu cadastro no site, caso você ainda não tenha feito. Você pode fazer o teste de velocidade por ele, como eu já expliquei nos outros vídeos, e consultar todos os jogos compatíveis com o serviço. Está vendo aqui embaixo que tem esse iconezinho ali. Esse botão então é para baixar o aplicativo do Boosteroid. Clicando aqui, ele vai abrir uma nova guia então com todos os aplicativos que existem hoje atualmente do Boosteroid. Então ele mostra aqui que tem aplicativos para o Windows 10, Android Mobile, Android TV, duas versões do Linux aqui. Futuramente vai vir também uma versão para o Windows 7. Eu vou deixar uma playlist aí também nos comentários na descrição de todo o conteúdo que a gente já fez aqui sobre Boosteroid. Jogamos vários jogos, testamos outros jogos, falamos sobre Boosteroid em outras plataformas, também no Android. E aí você pode dar uma conferida. Então vamos clicar aqui, Download, Salvar. Beleza, já está baixando aqui. É um arquivo zip, ele vem zipado, então é só executar aqui. Aí vamos lá, dá Next. Ok, aqui ele vai pedir para eu escolher o diretório. Eu vou deixar no C mesmo. Aceita a licença. Isso é padrão, né? É bem simples a instalação dele, é praticamente só avançar. Next novamente. E aqui já tem um botãozinho para iniciar aqui na finalização da instalação. Iniciar o Boosteroid. Então vamos lá. E já iniciou, já está aqui na tela então o aplicativo do Boosteroid no Windows. Agora é só eu colocar meu e-mail, minha senha do Boosteroid. Então se você ainda não se cadastrou no Boosteroid, agora é a hora de fazer isso. Aperta no link que eu vou deixar na descrição, o link do serviço. E aí você faz a sua inscrição lá. Lembrando que obviamente para você poder jogar os jogos do Boosteroid, você precisa de um plano, de uma assinatura do Boosteroid para poder jogar. Mas fazer o cadastro é gratuito. Você se cadastra e pode fazer teste de velocidade e tudo mais. Abrindo aqui ele já mostra algumas novidades então da versão do aplicativo. Lembrando também que o aplicativo está em beta. Você vê aqui em cima que está escrito beta. Então o aplicativo está em versão beta. Aqui já está mostrando os meus jogos favoritos, que eu adicionei como favorito. E a gente pode fazer aqui em cima o teste de velocidade para ver como está o teste de velocidade pelo aplicativo do Boosteroid do PC. Então o teste aqui pelo PC deu internet 13 MB e latência 129. A minha internet é de 500 MB. O aplicativo está dando aqui um probleminha aqui. Não está mostrando a velocidade real da internet. E a latência está 129, que é o que tem dado no navegador web também. Então vou fazer um teste aqui no GTA V que está aqui. Que foi um dos primeiros jogos que a gente jogou aqui no canal. Lembrando também que os jogos que não são grátis, você precisa adquirir em alguma loja. Como Epic Games, Steam. Caso você compre algum jogo na Epic Games, você pode usar a minha tag de criador Johnny, J-O-N-Y. Vou colocar o modo história, que foi o que eu joguei a última vez também. E vamos lá, vamos dar um rolê pela cidade, como antes, como a gente fez antes. No outro vídeo. Para sentir um pouco o delay, né? Se tem delay ou não. Eu estou sentindo que tem um pouco menos delay no aplicativo, realmente. A impressão que me dá é que a imagem, a qualidade de imagem no navegador estava melhor. Essa é a impressão que eu tenho. Mas os comandos, o envio aqui de comandos para o jogo está melhor. Eu não tenho armas. Mas está dando para controlar legal. Vamos testar também. Vamos testar também algum jogo que eu não tenha jogado ainda. Talvez a gente poderia testar o Eurotruck Simulator. Ou dar uma jogada no Fortnite para ver como é que está funcionando pelo aplicativo. Eu não testei ainda em vídeo, né? Uma coisa que eu estava vendo aqui nas configurações, né? Atualmente não tem o idioma português aqui nas configurações do aplicativo do Boosteroid. No site tem, mas aqui no aplicativo ainda não tem. Aqui você vê que tem mais algumas configurações, né? Para mostrar o status da conexão durante o game. Eu desativei isso aqui. Sempre começar o jogo em tela cheia. Aqui também tem alguns comandos, né? Que você pode dar Alt e Enter para deixar em tela cheia ou não. E um outro comando do cursor do mouse que é Ctrl F2. Que eu também não sei exatamente para o que é. Então voltando aqui, vamos testar o Fortnite. Só para dar uma olhada como é que está funcionando aqui. Eu acredito que com o meu ping tão alto, acho que não vai funcionar bem. Mas a gente só abre para dar uma olhada aqui. Beleza, já entrou na tela do Fortnite aqui. Vemos também que está em inglês o Fortnite. Deixa eu ver se tem como alterar pelo jogo aqui. Eu não sei se tem como alterar pelo jogo. Aqui tem como mudar a linguagem, né? Então já vamos botar em português brasileiro. E a gente só não mexe na localização do servidor. Porque como os servidores do Booster Oide estão nos Estados Unidos. Então é o ideal que continuem nos Estados Unidos, né? Para a gente poder ter uma boa conexão entre o Booster Oide e os servidores do Fortnite. Vamos abrir aqui uma partidinha rápida, né? Do Construção Zero. E tem... Está travando bastante. Vamos ver se vai se manter assim. Olha. Deu umas travadinhas no começo aqui, mas já está melhorando, né? Parece. Vamos ver. Não. Ainda está dando umas travadas. Vamos ver na partida, né? Mas a resposta está bem rápida. A resposta para os comandos está bem rápida. Só está dando umas travadinhas mesmo. Agora já deu uma estabilizada. Vamos ver, né? Vamos ver na partida. Tentar cair em um lugar que não tenha tanta gente para não morrer logo. Beleza. Tem um baú aqui para nós já. Ok. Ok. Tem uma 12. Cara, os comandos estão respondendo rápido, hein? Apesar do nosso ping bem alto, os comandos estão respondendo rápido no Fortnite. Deu aquelas travadinhas no começo, mas agora já também deu uma estabilizada, né? Vamos ver em momentos de tensão como que vai rolar, né? Um momento de tensão vai ser complicado. Se você joga Fortnite e quiser me apoiar na loja, meu código é Johnny, J-O-N-Y. Ok. Já pegamos uns baús. Tem mais um aqui. Beleza. Duas 12 eu não quero, né? Para quê? Para quê duas 12? O que susto, amigo? Barraca. Não quero barraca também, não. Cara, eu só queria mais armas, né? Seria ideal, mas armas. Aí vamos sair daqui porque a safe está longe, meus amigos. Está bem longe. Ah, eu estou com o controle conectado no PC, tá? Só para avisar. Via USB. Cansei de jogar no teclado. Cara, eu não... Eu não... Eu desaprendi a jogar no teclado também. Joguei tanto tempo no console. Meio que desaprendi. Opa. Está bom aqui. Você tem que dar umas lagadinhas também, né? Por causa do nosso ping. Dois? Dois? Não, né, fio? Vem cá. Aê, boa. Boa, 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 boa. Temos um javali. Para chamar de nós. Pessoal que mora no Nordeste tem relatado que o ping, o teste de ping é mais baixo, né? Geralmente entre 80 e 90, o pessoal que está no Nordeste. Para quem está no Sul é isso, né? 140, 120. Às vezes, quando eu viro o controle, ele está virando demais também, né? Vira mais do que eu mandei ele virar. Uma Sniper. Ok. Vamos ver se a gente acha alguém para atirar, né? Matar, eu não sei. Mas atirar, sim. O cara construiu uma... Olha, o cara está aqui. Agora que eu vou morrer, time. Aparece aí, meu filho. Não fica pulando, não. Ai, a minha mira está horrível. É difícil, cara. É difícil. Jogos competitivos com o ping tão alto é difícil. O cara ainda ficou com medo de mim, né? Ele poderia me ganhar fácil, mas ele ficou com medo. Cadê? Vinha. Ele desistiu de mim. Não sei se ele ficou aqui embaixo, eu fui embora. Aí, ó. Eu quase matei ele, cara. Vem cá. Cadê você, seu jaguar? Quero te matar. Ah, no lixo. Boa. Está escondidinho no lixo. Ele está com medo de mim, cara. Opa. Ó, agora deu uma alagadinha aqui. Ele estava com muito medo de mim, meu. Porque se ele soubesse, né? Tem outro cara aqui. Ô, droga. Pelo menos está vindo barulho, né? Olha aqui. Ixi. Quase. Quase matei ele. Bom, é isso, né, time? Realmente, assim, jogar Fortnite já é um pouco complicado. Mas, tá... Você vê que a imagem é boa. A resposta também não é tão ruim, né? Pensando que os servidores estão nos Estados Unidos, né? O servidor do Boosteroid. E o ping, o meu ping, está 130 e poucos pelo aplicativo aqui. E por último, então, no aplicativo aqui do PC, vamos testar Fall Guys, que também foi um dos jogos que a gente jogou aqui, né? Fortnite foi o único que a gente ainda não tinha jogado. Beleza, estamos agora no aplicativo do Boosteroid, então, do PC, com Fall Guys dessa vez. Ele já está aqui, né? Vamos lá. Vamos uma partidinha, então. Deixa eu escolher aqui. Vamos no show solo mesmo. E que comecem os jogos. Então, estamos aí, né? Vamos lá. Estou com o controle conectado no PC. Vamos que vamos. Os comandos aqui estão bem precisos, tá? Funcionando muito bem. Eu não lembro qual que é... Aí... Nesse de escalar ali, eu sempre fazia cagada, cara. Agora, foi bonito, foi bonito. Sai, rapaz. Fall Guys é mais tranquilo, né? É um jogo mais tranquilo para jogar com o ping alto, né? Não, cara. Ah! Não, cara. Nossa. É paulada em cima de paulada, cara. Aí. Agora é só passar. Aí, boa. Classificado. Bom, é isso, né, time? Eu não vou jogar mais... Não vou continuar aqui a partida, porque o vídeo vai ficar longo demais. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Tamo junto e até a próxima. Não. Não.